Honda Ford Seasa, venha conhecer de perto nova HR-V. HR-V Touring, o mais novo lançamento da Honda. Venha fazer um test drive. Civic, versões a escolher. Tem bônus no Civic? Bônus de R$ 7.000,00 para toda a linha do Civic. E tem City, esse aqui é um EX-L, R$ 19,19, de R$ 87,90. Por R$ 79,900. Boa! Tem a versão LX, R$ 19,19, R$ 75,890. Por R$ 69,700. Bom demais, né? WR-V também. Olha aí a promoção. R$ 19,19, de R$ 83,790. Por R$ 77,900. Tem a WR-V EX-L, de R$ 87,890. Por R$ 81,900. E agora tem semi-novos. Com garantia de procedência. Respeito com a qualidade, um ano de garantia para os veículos da marca Honda ou três meses de garantia para veículos de outras marcas e transferência grátis. Mercedes A200 Turbo, né? 200 Turbo, 2015, completa R$ 79,900. Corolla GLI 17. Automático, completo R$ 70,900. Tem também um Toyota Yaris, ano 19. Automático, completo, com teto R$ 78,900, com baixa quilometragem. Honda Fit 2018. EX-L, automático, completo R$ 75,900, também com baixa quilometragem. HR-V, ano 2018. EX-L, automática, completa R$ 84,900. 2016. EX-L, automática, completa R$ 75,900. Fiat Toro. 2.4, cabine dupla, 2017, completa R$ 79,900. Duster 2015. 2.0, completa R$ 46,900. Picape Orochi. 1.6, cabine dupla, 2016, completa R$ 53,900. Honda City. City. EX-L, 2016, automático, completo R$ 63,900. Avenida do Toro e Gastão Vidigal. Número, 2351. Telefone. 3838-3000. Honda Forte. Nosso jeito forte de atender bem. Es como o Porto, você vai ter grado. Vai. ورico. Bena. Vai.